Fala galera, que palhares falando, beleza? Hoje eu queria mostrar pra vocês a minha coleção de Relâmpago McQueen Todo mundo sabe, pelo menos aqueles que me acompanham aqui no canal Eu tenho uma coleção muito maneira de miniaturas da escala 1x55 da Mattel Eu tenho, sei lá, mais de 250 miniaturas do mundo carros E sabe também que o personagem que eu mais curto é o Relâmpago McQueen Inclusive é o personagem que eu mais tenho miniaturas diversas Tenho vários modelos do Lightning McQueen na minha coleção Só que eu não mostrei pra vocês, também até porque tem pouco tempo isso Que eu comecei a colecionar também o Relâmpago McQueen na embalagem Então ele vai ser o único personagem que além de eu ter a miniatura aberta Eu também quero colecionar ele na embalagem Manter ele na embalagem, preservado na sua versão perfeita Porque por mais que a gente tenha cuidado de colecionar as miniaturas abertas Colocar em saquinho e proteger Sempre acaba estragando a miniatura E assim como é o personagem que eu mais curto Eu comecei também a colecionar ele na embalagem Então já falei demais, vamos começar aqui E hoje não é um box, né galera? Porque eu não vou abrir todas essas miniaturas Eu já tenho aberto e já mostrei pra vocês Eu vou mostrar elas na embalagem Pra quem não teve a oportunidade de conhecer a miniatura na embalagem Então ó, vou começar com essa miniatura aqui ó Que é o Lightning McQueen da Roast Cheese Que é o Lightning McQueen que começa no filme Carros 3 É uma miniatura bem, bem maneira Muitas pessoas, né? Eu recebo muita mensagem, eu troco muita mensagem com vocês E muitos acham essa miniatura uma das mais bonitas do McQueen Essa pintura, né? Olha a embalagem aqui na parte de trás Engraçado também que essa embalagem ela veio com defeito, né? Aqui ela diz que é o Lightning McQueen do Carros 2 E não, né? O Lightning McQueen do Carros 3 E aqui ó, Roast Cheese Lightning McQueen Esse aqui tem Flash McQueen Roast Cheese Que é escrito em francês Tem Faísca McQueen de Roast Cheese Que é a versão em português de Portugal, ó Faísca McQueen de Roast Cheese E vários outros nomes em várias partes do mundo que eu nem sei dizer E é uma embalagem de 2020 É uma embalagem relativamente nova Como eu falei, eu comecei a colecionar na embalagem há pouco tempo Maneira, né? E eu vou colocando ele aqui de lado Uma outra miniatura que eu achei muito maneira Na época eu comprei porque eu queria muito esse troféu Que é esse Lightning McQueen aqui Também do filme Carros 3 Olha que embalagem bonita E ele vem com o troféu da Copa Pistão Só uma pena porque assim Esse troféu ele não é muito dourado, né? Eu acho que no filme ele é bem douradão E aqui ele é meio cobre É uma cor cobre Mas ele é bem bonito Vem escrito aqui no troféu Vem escrito campeão E também vem escrito Piston Cup Não vem nada escrito de De Doc Hudson, né? Que é o nome que eles deram depois Em homenagem ao Doc Hudson Na parte de trás ele já tá ok, ó Vem certinho, Carros 3 Mas na foto ele mostra aqui douradão E a gente viu que na verdade não veio dourado Veio cobre O nome do McQueen aqui Esse aqui não vem nada em Portugal Não vem também, ó Faísca McQueen, português de Portugal Embalagem de 2020 também Bem legal, né? Agora, ó Outro relâmpago McQueen top Que é o fabuloso relâmpago McQueen É bem bonita essa Minnie Agora eu falei Pra quem curte azul É, deve ser a miniatura mais bonita Do relâmpago McQueen Deve achar Porque é um azulão bem bonito Já falei aqui Vou repetir O meu filho Mas é novo Ele gosta bastante Dessa miniatura E ó como é que a texteira Também é bem bonita, né? É bem top esse McQueen Também é do filme Carros 3 E também Vem o nome em português De Portugal Não vem? Ou não? Vem, ó Fabuloso Faísca McQueen Embalagem também De 2020 Vem que 2020 Teve bastante miniatura Do McQueen Bonita, né? Ó o fabuloso Agora, galera Uma miniatura Que a gente aqui O pessoal conhece bastante, né? Eu sempre falo Que é a miniatura Do McQueen Que eu acho mais bonita A gente já fez aqui Uma brincadeira Já fez sorteio O nosso amigo Sainz Também já ganhou Uma miniatura dessa Já fez unboxing A miniatura Muito bonita, né? Eu continuo achando A miniatura Mais bonita Do relâmpago McQueen Que foi feito Até hoje Que é o Lightning McQueen Racing Head Uma versão especial E olha A embalagem É linda E a miniatura É muito linda Tá aqui, né? É o modelo Do carro e zoom E é o Lightning McQueen Também vem aqui Em português De Portugal Também vem, ó Faísca McQueen Também de 2020 Muitas pessoas falam, né? Eu até dei uma comparada Outro dia E eu acho que vocês Estão com a razão Realmente ele parece O relâmpago McQueen No molde dele Do filme Carros 3 Que o formato do carro É o formato do filme Carros 3 Mas a pintura É do filme Carros 1 É um detalhe Bem interessante, né? Fica muito, muito, muito Bonita A gente pode comparar Também depois Ali com a miniatura Do filme Carros 1 Que eu vou mostrar Vou deixar ele aqui E vamos falar agora Dessa miniatura Aqui também Que, nossa É muito linda Eu já Por vê-la Há muito tempo Continuo achando A Racing Head Mais bonita Mas muitas pessoas Curtem demais Essa miniatura aqui Que é Lightning McQueen Gold, né, cara? O Golden Lightning McQueen Ele é dourado É muito bonita Sim É muito bonita A testeira Vem dizendo aqui Que é uma versão especial Tá vendo? Golden Edition Né? Uma versão especial Versão dourada E ele vem aqui, ó Golden Lightning McQueen Em português de Portugal Vem, ó Faísca McQueen Dourado Muito, muito, muito Bonito 2020 Ele é a versão Do McQueen Do filme Carros 3 Do início do Carros 3 Já vou comparar aqui, ó Será que é assim A gente consegue comparar? Não sei Vamos ver Não, acho que vai ter que ser A melhor forma Em cima do outro Ó Também não é muito bom Mas acho que dá pra ver, né, ó Rustiz Rustiz É o McQueen Da Rustiz Do início do Carros 3 Muito maneiro E aí fizeram esse aqui Uma versão especial Dourada Top demais Nota Nota 10 Vou até deixar ele aqui Assim aparecendo Vou chegar esse aqui Pra trás Pra aparecer também Vou chegar pro lado Vou deixar ele aparecendo Aqui pra galera Vendo Beleza Agora Vou começar nessa fileira aqui Que é uma fileira Das embalagens Já desse ano Embalagem nova E aí eu já começo Aqui com quem? O Relâmpago McQueen Do filme Carros 1 Cara, que É muito bonito, né Eu gosto muito Desse raio completo Acho bem bonito Aqui ele vem dizendo, ó Latine McQueen Rato McQueen Flash McQueen Aí já vem o português Do Brasil, ó Relâmpago McQueen Vamos olhar aqui atrás Aqui atrás Já vem o nome Do Faísca McQueen Português de Portugal Carros 1 Já a embalagem nova Essa miniatura é bem nova, galera Por isso que eu falo Essa miniatura aqui Do Carros 1 Do McQueen Ela tá sempre relançando, cara Passa praticamente Todos os anos tem O McQueen do Carros 1 Ela é bem bonita E aí o que eu falei Que ia mostrar pra vocês, ó Vamos comparar aqui A diferença de carro Do Carros 1 Pro Carros 3, ó A pintura Do Racing Head Ele é do Carros 1 Mas Olha só Tenta reparar O seguinte Tenta reparar No vidro Na parte aqui De trás do vidro Ele aqui É maior Essa parte De trás aqui Do vidro Desse daqui Do Carros 1 É basicamente Isso que me chama Mais atenção Mostrando a diferença Porque aqui Dentro da embalagem A gente não consegue Ver muita diferença Não Mas aqui fora É por aqui Que eu consegui ver, ó Olha o tamanho Desse vidro E olha o tamanho Desse vidro Do Carros 1 E aí você pega Um modelo Do Carros 3 Olha como é que O modelo do vidro É largo assim Atrás, tá vendo? O vidro O vidro igual E aí quando chega Esse aqui É um vidro fininho Pequenininho Galera É isso que eu vi De diferente Pra poder mostrar Então Tá aí Lightning McQueen Carros 1 Aí Lightning McQueen Carros 1 De novo Só que Esse é um diferencial Que ele vem Com a placa De publicidade Então, ó Português do Brasil Relâmpago McQueen Com o emblema Da Rustiz Ele segura Esse emblema aí, né Um cartaz dele Fazendo a propaganda Da Rustiz E é o carro Do filme 1 Então, assim Pra quem Encontra Essas duas miniaturas aqui E não faz questão De ter as duas Tipo, eu quero ter Uma McQueen Do Carros 1 Teoricamente Não precisava Comprar essa Ela pode ter essa aqui Porque essa miniatura É exatamente Igual a essa A diferença é que Essa vem também Com a placa E a outra não Então, essa aqui Na opção É muito melhor Eu comprar essa Miniatura aqui Porque ela é mais Completa Pelo mesmo preço Olha aqui Segurando a placa Eu também já mostrei Pra vocês Na minha miniatura Aberta Ele encaixa A plaquinha aqui Embaixo Pra segurar E olha O nome é bem Pequenininho Porque tem vários Nomes aqui, né E aqui tem Faísca McQueen Engraçado, né Faísca McQueen Com tabuleta Da Roots Teaser E atrás Tá o português De Portugal Balas 2021 E na frente Tá o português Do Brasil Mas essa miniatura Ainda não foram Pro Brasil E vamos aqui agora Pro McQueen Do Carros 2 Tá lá Relâmpago McQueen Com rodas De corrida É o McQueen Olha lá O desenho Do filme Carros 2 Piston Cup O emblema Da Da World Grand Prix Muito maneiro Esse raio aqui Tipo Virando fogo Atrás A roda Realmente É a roda Mais bonita Com esse detalhe aqui É bem bonita Essa roda Não lembro Se tem alguma roda Mais bonita Eu acho que Não sei se tem aqui Uma com um detalhe Amarelo A roda Acho que eu não tenho Aqui nenhuma Com um detalhe Amarelo Ah, essa aqui São as duas rodas Mais bonitas O McQueen Do filme Carros 3 Peguei ele aqui De novo O emblema Da Roots Teaser Tem esse detalhe aqui A roda é muito bonita Porque tem esse detalhe Amarelo E tem essa roda Aqui do filme Carros 2 Ela é diferente Já roda Ela não é Vermelha E muda também O desenho Da roda E vem com essa linha Vermelha É bem bonita Essa roda Mas essa roda Aqui também É muito bonita É um detalhe Interessante Porque os outros Todos é praticamente Igual a roda E esse aqui É um carro Muito bonito Muitas pessoas Também gostam mais Do McQueen Do Carros 2 Eu não Tá Esse símbolo Aqui na frente O pessoal gosta Eu não gosto muito Eu prefiro O Rustiz Redondo O Rustiz Redondo Eu acho Mais bonito Esse aqui Pra mim É o símbolo Mais bonito Do que vira Assim ó Na frente Como tá aqui Hudson Hornet Piston Cup Também é bonito Né galera Todos são Mas é gosto Eu prefiro outro Agora na verdade A roda é bem bonita A traseira Também é diferente Vê escrito Alinol Vem a bandeira Dos Estados Unidos Porque é É uma competição Internacional Tem corredores De todos lugares Do mundo Mas Top Bem legal Também essa miniatura Então McQueen Do Carros 2 Atrás eu não mostrei Tá aqui os nomes Também escrito Em português De Portugal Faísca McQueen Com pneus De corrida Carros 2 2021 Embalagem Nova Top Né galera E agora Pra gente Concluir Vou mostrar A última versão De Light De McQueen Também já fiz O unboxing Aqui E acredito Que o único Até agora Se não o único Talvez Com certeza Acho que o primeiro A fazer Unboxing Do relâmpago McQueen Do filme Filme não né Da série Carros na estrada Galera Ainda moral Aqui pro canal A gente precisa Dar muito like Aqui nesses vídeos Galera Correria aqui Pra conseguir fazer Esses vídeos Pra vocês E achar Essas miniaturas Não é fácil Hein Mas vamos voltar Aqui Esse é o relâmpago McQueen E a Mattel Chamou de Pé na estrada Eu chamo de Relâmpago McQueen Carros na estrada Tem lá o símbolo On the road O RS De Radiator Springs É um símbolo Bem bonitinho O McQueen Ficou mais simples Né Deixou tudo Mais simples Ele tirou Muitos detalhes Ficou esse High Meio simples Com o número 95 A roda Meio que O padrão dele Vermelho Escrito Lightyear Vê que atrás Também tá mais simples A minha tudo Ficou mais simples Pro seriado Até porque ele não Está correndo Numa competição Então fizeram Mais simples Mas eu gostei Bastante Gostei bastante Eu gosto de carros Simples Também E a testeira Tá bonita Tá lá On the road É o único Daqui escrito On the road E vamos lá Aqui atrás Tá Faísca McQueen Viagem Tá escrito Faísca McQueen Viagem Aqui em Portugal Portugal Então acredito Aqui no Brasil Relâmpago McQueen Pé na estrada Que chamaram ele No Brasil Assim Bem maneiro E aqui não tem o símbolo Do carros Do filme Carros on the road Embalagem novíssima E vamos dizer assim Essa é a última pintura Do relâmpago McQueen Então galera Tá aí As miniaturas Que eu tenho Por enquanto Tenho nove Relâmpago McQueen Nas embalagens Coloca a opinião De vocês aí Coloca A informação Qual relâmpago McQueen Vocês acham mais maneiro Se não é nenhum desses Desses nove Coloca aí também De repente Desses nove Qual você acha mais bonito E de todos Qual vocês acham mais legal Eu continuo achando O relâmpago McQueen Esse mesmo O Racing Head É por enquanto Ainda o mais bonito Para mim Mas também curto bastante O McQueen O azul O Fabulous Light McQueen E também curti bastante O McQueen Carros na estrada Também curto bastante O McQueen Do Carros 1 E galera Eu curto bastante Light McQueen Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Mais para frente Eu vou estar juntando mais McQueens E quem sabe Eu faço um outro vídeo Mostrando uma coleção Maior Mais completa Valeu galera Brigadão Um grande abraço A todos E fui Obrigado 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 Obrigado